O capítulo 34 nos conta o assassinato liderado por parte de Simeão e Levi. Após Dinás ser estuprada por Siquem, um príncipe cananeu local, várias coisas acontecem. Primeira, a sugestão. Ramor, pai de Siquem, encontra-se com Jacó, propondo um relacionamento próximo entre os dois povos, começando com o casamento de Dinás e Siquem. Segunda coisa, a sutileza. Fingindo concordar com essa sugestão, mas por dentro repudiando tudo isso, os irmãos insistem em que Ramor e seus homens devem primeiro ser circuncidados. Terceira, o massacre. Ao terceiro dia, quando os homens da cidade estavam indefesos por causa dos ferimentos da circuncisão, Simeão e Levi vão ao acampamento deles e acabam com eles. Quarta, o escândalo. Jacó reprovou seus filhos por fazerem com que o seu nome fosse manchado diante dos outros cananeus da terra, temendo que alguns deles procurassem vingança. Esta é uma história terrível. E tudo começou quando Diná saiu para ver as filhas da terra, arriscando-se desta maneira a amizade com os ímpios habitantes cananeus. Amigos, aquele que procura prazeres entre os que não temem a Deus, se colocam no terreno de Satanás e se tornam presa fácil de suas tentações. Mas a atitude errada de Diná não diminui a crueldade traiçoeira de Simeão e Levi. Além do mais, eles foram dissimulados, mentirosos com seu pai. O exemplo de Simeão e de Levi deve ser evitado a todo custo. Como filhos e filhas de Deus, não devemos cultivar coração dissimulado e coração vingativo. Sempre que houver uma ocasião na qual nos sintamos ultrajados e injustiçados, em lugar de tramar vingança, devemos colocar tudo nas mãos de Deus. Ele sabe o que é melhor. Tenha um ótimo dia na presença de Deus. Legenda Adriana Zanotto